Roubando o seu carro, o que significa? Estão roubando o seu destino. Às vezes você tem um destino tão bom e vem alguém e rouba. É incrível, né? Isso aí. É incrível. Incredible! E acontece uma armadilha. Eu já caí tanto em armadilha. Tanto, 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 tanto. Que Deus nos dê sabedoria. Porque a Bíblia diz que as astutas ciladas do diabo. Era. Tinha um cara que eu gostava muito dele. Eu trabalhei pra ele três anos. Três anos. Eu fui o primeiro a trabalhar com ele. Como marqueteiro. Pessoas que orientavam a ele. E esse cara, a primeira vez, ganhou. Tudo bem, mas ele não tinha nenhum compromisso comigo. A segunda vez, perdeu. E na terceira vez, eu disse, olha, com fé em Deus, eu vou trabalhar pra você e você vai ganhar. E já faz o quê? Três campanhas que eu trabalho pra você. Eu vou juntar aqui duzentas, duzentas lideranças pra você. E se junta mesmo? Digo junto. Aí, dessa vez, eu encaixo. Nós vamos botar um centro de recuperação. E vamos crescer. Eu e um amigo meu. Bora. Aí eu fui atrás. Trabalhei de noite. Corri, subi, desci. Subi, desci. Aí o cara disse, mas rapaz, tem um pastor que tá te representando muito bem. Era eu, Chiquinho, que tava representando muito bem ele. Aí, um outro irmão. O cara disse, rapaz, tem um outro irmão que tá entrando na parada aí. Eu digo, seja bem-vindo. Você vai ganhar. Seja bem-vindo. Vai comer uma pizza lá na pizzaria do irmão. Eu digo, vou. Oxe, viz Maria. Vou mesmo. De graça, é. Oxe, eu como até de graça. Oxe, na hora. Aí lá vai, joiço de Assis e Chiquinho. Três campanhas trabalhei. Fui bem-sucedido nas três, porém, ele perdeu. Nessa terceira, a gente ia organizar, pra ver se colocava um CTR com a operação. Ia ter uma força. E eu era o cabeça, velho. Era a cabeça dele. Era a reunir liderança de tudo quanto era canto. Aí surgiu um irmão, que ele também chamava de pastor, mas não era pastor. Na época era diácono a presbítero. Uma coisa assim. Aí eu fui lá comer pizza na casa do cara. No trabalho do cara. Aí eu comei no pizza, aí me lasquei. Como é que foi? Aí então, o cara disse, você tá com quantas lideranças lá com o cara? Eu disse, rapaz, eu tô com umas 150 lideranças pesadas. Nós vai emplacar dessa vez. Em nome de Jesus. E é? É. E eu vou ser o representante dele no mundo evangélico. É evangélico. E vou. Mas só que ele era evangélico e ele queria ser representante. Tudo bem. Mas o problema não foi ele. O problema foi a mulher dele. Aí a mulher dele... Oi, amigo. Eu digo, oi, amiga. Tudo bem. Tudo bem. Assim, o Puico é muito legal, né? Eu digo, é, é legal. Eu trabalho com ele for um bocado de tempo. Agora nós vamos emplacar. Aí você representa ele no mundo evangélico, né? É, representa. E é, amigo. É. Mas a mulher dele é meia chata, né? Ô, bicho é chata da molesta. Olha o joio de assim se lascando. Olha o joio de assim se lascando. Como é, a mulher dele é muito chata, né? Bem, eu acho que ela é meia chata. Ela é meia assim, sei lá. Eu acho que ela não gosta da minha cara não. Ai, meu Deus, que é burro. Você é burro. É burro. Ai, meu pai, me dá sabedoria em nome do pai, em nome do fim, 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 em nome do pai. Aí ela... É mesmo, é. E ela não gosta de você. Eu digo, sei lá, que ela... Eu não sei nem se ela gosta, sei não. Mas é meia coisada, né? Ela é meia coisada. É, eu acho que ela é meia coisada. E é mesmo. Então, psss. Aí, se ele ganhar, você representa ele, com mais de 150 pastores, né? Eita, bicho otário. E meu marido é quase pastor também. Ele é diácono. É, o pastor faz um bocado de coisa, mas é quase pastor também. Aí, mas ele disse que meu marido ia ser o secretário dele. E foi. Ah, não tem problema. Pode ter dois secretários. Mas você é assim, não gosta da mulher dele não, né? Eu disse, rapaz, quem gosta da mulher dele é ele, né? Quem dorme na cama é ele. Mas ela é meia chatinha um pouquinho. Às vezes, ela é meia chata, né? Oh, rapaz, lese. Abestalhado, oh. Deixa de ser abestalhado, rapaz. Em nome de Jesus. Sai, espírito de burrice. Sai. Ai, meu Deus. Você já notou a armadilha aí? Sim, não. Oh, gatinho. O gatinho apareceu. Esse gato é chá abrido. Sim, não. Oh, meu Deus. Eu vou colocar meu centro de recuperação. Vou construir minha igreja. Ai, três anos trabalhando para esse homem. E dando sangue. É. Aí. Você já falou com a mulher dele? Eu digo, oxe. Já. Mas, assim, qual é o treco-treco entre você e a mulher dele? Não, sei lá. Parece que nós não se batemos. Eu acho que ela é meio agulhosa. Eu não sei. Mas isso não tem nada a ver. É mesmo. Comeu a pizza? Ai, comi. Eu estou com o bucho cheio. Obrigado. Ai, vamos à vitória. Vitória, vitória, vitória. Oh, caralésio. Sai, espírito de burrice. Em nome de Jesus. Sai. Sai agora. Vai saindo o espírito de burrice da minha cabeça. Sai logo. Ah, Maria. Meia noite. Ai. Pronto. Adivinha o que aconteceu. Ela tinha que tirar, né? Ela tinha que tirar eu da jogada, não era? Porque era o representante evangélico. Evangelico? É. Ela tinha que tirar eu da jogada para o marido dela ser o representante evangélico dele. Ah. Ah. Tá certo. Não. A mulher foi lá na casa dela e ela, ó. Aquele pastor. Aquele pastor. Diz que tu era chata, que tu era abusada, que tu era... Aquilo... Essa mulher pegou um ódio e deu. Foi. Essa mulher. Mas aquele pastor, aquele, que diz que é o representante da rádio, não sei o que lá. Paz e luz, essas coisas. Mas, rapaz, sai, jararaca safada do inferno. Sai, demônio. Mas, rapaz, quase a gente bateu de frente. A mulher, ela veio dar um grito em mim, quase a gente bateu de frente. Mas depois eu disse que eu cheguei. Por que ela veio dar um grito em mim? O idiota não soube. Eu vim saber anos depois. Porque o marido dela passou oito anos comendo. Comendo. Foi. Parabéns, serpentinha. Deus te abençoe. Não, Deus te abençoe nada. Deus não te abençoa, não. Em nome de Jesus. Rapaz, que armadilha do satanás. Foi. É. E a mulher ficou com a cara deste tamanho. Eu digo, oxe, o que foi que houve? Eu falei besteira assim. Mas eu não falei assim. Eu falei besteira, mas não falei besteira. Oxe, falou ou não falhou? Não, assim, eu disse, sei lá. Ela ficava puxando e eu dizendo. Olha o otário. Ela puxando e eu dizendo. Ela armou, velho. Armou. E o marido dela se deu bem, tá? Viu? Porque o cara ganhou. E depois ganhou. E depois ganhou. E ele só comeu. 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 Ai, ai. O tempo passa. O tempo voa. E não volta nunca mais. Meu Deus. Cura eu do espírito de burrice. A bicha puxou. Olha, isso para mim foi uma das maiores armadilhas maquiavélicas. E o otário aqui nem percebeu. Quando a mulher do cara viu eu, disse, é o cangos inferno. Você se manifestou. Deu grito. Eu disse, oxe, se bem, menino. Que danado foi isso? Ela envenenou. Envenenou. Sabia que tem pessoas que podem envenenar uma pessoa para outra, né? Envenenou a mulher do cara, viu? Envenenou. E o abestalhado perdeu tudo. Trabalhou. Ai, assim que completou cinco horas da tarde e as urnas se fechou, os telefones foram desligados e as comunicações foram cortadas. Foi. Cortada literalmente. Aí eu disse, graças a Deus, meu puíco ganhou, graças a Deus. Agora eu vou botar um centro de recuperação, vou botar um sopão lá na minha igreja. Aí agora eu vou ser secretário. É, eu vou ser secretário. Secretário. Deixa eu ligar para ele que ele ganhou, ele está contente, né? Telefone bloqueado. Ligue depois, seu acaba bestalhado. Oxe. Eu vou ligar de novo, porque ele deve estar muito contente. Ligue depois, seu cabra bestalhado. Ah, vamos pegar o carro e vamos embora. Vamos lá. Não pode entrar. E é, eu que sou o secretário dele. Não pode. Aí chega o cara com a nega. Com licença, pastor. Tudo bem, pastor. Aí a nega. Tudo bem, pastor. Vai, serpente de arará com a safada do inferno. Oxe, então ela entra, eu não posso entrar. Por que eu não posso entrar? Envenenaram, velho. Envenenaram o feio, né? É. Então, existe isso, né? Existem armadilhas do diabo. E nós caímos que nem um patinho. Por isso que a Bíblia fala astuta, não fala burra. Astuta cilada do diabo. Ela colocou um contra o outro porque ela sabia. Vai tirar esse pastor da jogada para o meu quase pastor, que é meu marido, entrar e mamar oito anos. É. Mas eu que fui para a guerra. Sim, mas ele remafiou. Ele se deu bem? Se deu muito bem. Tá? Obrigado. E aí? E aí nada. Me lasquei. É. Ai, ai, ai. Aconteceu isso comigo, pastor. Com o Puico. Olha. É porque apagou a mensagem que eu mandei. Eu não entendi. Você apagou a mensagem que eu mandei. Eu não apago nada. Porque isso é um sistema, tá? Às vezes a pessoa bota uma mensagem, bota uma palavra. Que o sistema do YouTube não aceita. Aí ele apaga. Se você mandar de novo, ele apaga. Se você mandar de novo, ele corta você. Por isso que muita gente... Mas pastor, só me tirou. Não é que eu tirei. É porque tem gente que chega e começa a dizer umas palavras que o YouTube não permite. Aí o YouTube apaga. Apaga a primeira vez. Apaga a segunda. Apaga a terceira. Aí você continua dizendo, ele bloqueia você. É o sistema para usar malequita e não ficar perreando a life da pessoa. E tem também aquela questão. Se você repetir demais... Aí ele... Encontra você. Tem gente que fica dizendo... Olha eu, olha eu, olha eu, olha eu, olha eu, olha eu. Vai responder eu, responder eu. Aí pum. Então essas observações têm que ser feitas, tá? Ok? Então existem as armadilhas do diabo. Porque às vezes há alguém que pensa que isso é bom, porque não existe ninguém bom. Bom é só Deus, né? Mas a gente que pensa que é bom, a gente pensa que todo mundo é bom. Tá? E aí se dona. Se lasca. Porque o diabo ele mafia. Ele mafia mesmo. Do mesmo jeito que mafiou com Sadraco, Mesaque e Abednego. Ok? Mas isso fica como exemplo, né? E às vezes a gente tá... Alguém tá puxando, mas rapaz, fulano gosta de conversar comigo que só. E fulano puxando conversa. Mas, na verdade, ela tá colhendo coisa pra usar contra você. Ela vai envenenar uma pessoa ou outras pessoas contra você. É possível alguém envenenar outro contra alguém? É possível, rapaz. Eu já vi isso até com noiva. A mulher chegou pra mim e disse, pastor. Eu digo, graças a Deus, né? Você é bem casada. É, pastor. Mas deu um trabalho danado pra casar com esse homem. E foi. E como é que foi? Aí ela disse... Ele namorava com minha amiga. Aí ele tava perto. Ele falou, eu namorava com a amiga dela. E o que foi que aconteceu? Eu disse pra minha amiga que ele não prestava. Eu disse que ela... Eu digo, eita cobrinha da molesta. Eu disse que ele não prestava, que ele era ruim. Que ele era um idiota. E ela acreditou. Aí deixou, peguei, casei com ele. Tive três filhos. Oxi. Sai, satanai. Olha, que máfia. Ô. Eu digo, oxi. Ah, quer dizer que ele... Ele era casado... Ela era namorada da sua amiga. É, da minha amiga. Tipo, uuuh. Virgem. E aí você sujou a barra dele com ela. Foi. E a otária acreditou. Acreditou, pastor. Graças a Deus. Eu sou muito sabida. Eu acho que você é uma cobrinha maravilhosa. Ô, cobra jararaca, sorucucu. Mas graças a Deus que hoje eu sou uma mulher bem casada e maravilhosa. Eu digo, virgem Maria, isso acontece demais, tá? Aí a pobrezinha lá ia lá. Esse cara não presta. Esse cara é um cachaceiro porque ele tomava uma pingazinha. É um beberrão. É tal. O pão dele cheira a cana. Não sei o que lá. Acabou com o cara. Aí a negra disse, é mesmo. Acreditou. Chama-se envenenar uma pessoa contra a outra. Existem muitos envenenadores aí, né? Ah, tá demais. Tem gente que não sabe fazer outra coisa senão envenenar um contra o outro. Mas o porém é que quem envenena os outros acaba sendo envenenado. Um dia, Deus faz com que a pessoa seja... Coelho é o que plantou, né? É. Mas eu achei engraçado porque ela achou engraçado. E o marido também. E foi mesmo, moleque. Foi. Eu acabei com tudo. Diz que tu era não sei o que lá de cana. E era orelha de cana. Ah, disse que tu só vivia bebendo, olhando para as meninas. Que tu não tinha futuro. Eita. E a besta acreditou? Acreditou. Ah, que coisa boa. Boa. São os envenenadores da vida alheia. Cuidado com as armadilhas do diabo. O sangue de Jesus tem poder. Oh, canta, Chiquinho. Oh, sangue de Jesus tem poder, tem poder. Canta, Chiquinho. Oh, sangue de Jesus tem poder, tem poder. Poder para salvar, poder para curar. E para a sua glória nos levar. Canta, pastor José Nildo Batista. Oh, sangue de Jesus tem poder, tem poder. Hoje, pastor José Nildo canta assim, canta. Oh, sangue de Jesus tem poder, tem poder. Poder para curar, poder para salvar. Oh, sangue de Jesus tem poder. Oh, sangue de Jesus tem poder. E para a sua glória. Não faz muita força, não. Nos levar. Eita. Um grande cheiro na testa do meu grande amigo, José Nildo Batista. Somos amigos há uns 50 anos. Deus abençoe. Então, que Deus ilumine os nossos caminhos e nos livre dessas jararacas do inferno. Sai, Satanás!